um tempo depois, e os mandantes do atentado nunca foram descobertos. É, que coisa. Bom, agora vamos voltar de novo para o Paulo Roque. Paulo Roque, você já tem mais um assunto. O Vítio já parece que ganhou mais um voto contra, né? Está 8 a 0. Agora é a pá de calma mesmo, né? Ouve, coloca o teu microfone, que você está mudo, rapaz. O Natal vence o seu meu microfone. Coloca a culpa. Isso aí já era contado, já, e julgamento mais certo, que infelizmente o Vítio não conseguiu o poder nenhum, o poder de liderança dele, aliado a todas as histórias que todos vimos, infelizmente, levou esse caos. Alguém que dizia que era da nova política, da ética, etc. Mas eu queria falar sobre um outro assunto aí. Rapidinho, que o nosso tempo está estourando aqui. Diga lá. Pois é, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro reuniu hoje, almoçou com empresários, um grupo de empresários, e voltou a dizer lá... Quase tomou um ovo pela cabeça, né? E voltou a dizer lá o seguinte, que o meu exército, abre aspas, o meu exército não vai deixar o povo trancado nas casas, e meu exército vai estar do lado do povo brasileiro. Então, eu tenho recebido aqui muitas pessoas me perguntam, o que o presidente está querendo dizer quando fala que não vai deixar? Olha, muita gente me pergunta se o presidente não está querendo ressuscitar a história de 64. A primeira coisa que eu digo para essas pessoas que me perguntam é o seguinte, em 64, você, na história da ruptura institucional, na pior das hipóteses, qualquer dos lados tinha metade do apoio internacional por conta da Guerra Fria. Hoje, uma aventura nesse sentido, seja alegando ou não o artigo 142, para chamar as forças armadas, isso isolaria o Brasil de uma forma estupenda. O Brasil ficaria totalmente isolado no mundo. E esses dias um empresário que apoia o atual governo disse que talvez fosse importante dar um limite no Supremo, dar um limite no Congresso e até fechar. Eu disse para ele, você está falando a grande besteira da sua vida. Seu patrimônio numa história dessa vai derreter como pó, além do Brasil perder toda a credibilidade internacional. O nosso grande valor hoje é a nossa democracia. Então, essas histórias surgem vez por outra, diante dessas ameaças verbais do presidente, mas eu creio e vejo que não há espaço hoje no Brasil para uma aventura desse porte. E o que o presidente falou hoje no almoço das empresárias, junto às empresárias, primeiro que o Exército pertence ao Estado brasileiro, ele não pertence a governos. E o artigo 142 não permite intervenções políticas, permite sim ser convocado para atuações meramente institucionais. Muito bem, muito bem, Paulo. Agora, antes do nosso programa ACAB,